Comprei esse chuveiro aqui, ó, Advancer Lorenzetti. Chuveiro bom, tem uma distribuição boa de água, mas tem um problema. Pinga sem parar. Já segui todas as recomendações, botei um calçozinho lá atrás, mediangulação, vi tudinho, mas não adianta a noite inteira, o dia inteiro pingando. Então se você comprar esse chuveiro, compra um balde também. Eu vou separar a água que vai ficar pingando nele. Beleza? Viu aí como é que é o negócio? É o tempo inteiro nesse pinga-pinga.